Fala galera, eu sou o Filipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E agora a gente está dando início a essa nova série de vídeos aqui no canal Com um rolê irado em Barcelona Então já deixa seu like, você que não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo Eu estou no aeroporto de São Paulo, eu saí ontem à noite de Jacarezinho Para mim essa viagem já deu 20 horas E eu vou pegar um voo aqui e antes de ir para a Espanha Eu vou fazer escala num país bem inusitado Então segue aí nesse vídeo para você saber que país é esse que a gente vai estar passando antes de ir para a Espanha E vamos que vamos, que esse é só o primeiro vídeo como eu falei E virão rolês irados para o Barcelona Nem saí do aeroporto ainda aqui de Guarulhos O voo é só 11 da noite agora Mano, estou aqui ó, com tensão Com tensão E aí ainda tem uma conexão Cara, vai demorar sério umas 50 horas para eu chegar em Barcelona E nem estou acreditando, mano, estou com o pé no Brasil ainda e já pensando tudo lá, cara Tipo, muito foda, tá ligado E cara, vocês viram aí que apareceu na vinheta a marca Guerreiros, Intrépido, Walkie Brand e Harry Kane Junto da Gol Roller, foram as marcas que me apoiaram e fizeram esse projeto acontecer Então vocês vão ver muito sobre essas marcas nessa série de vídeos dessa viagem para a Barcelona Então é isso, eu estou ansioso para pegar esse primeiro voo e fazer essa escala Que eu vou descer num país, mano, muito diferente Que eu nunca sonhei em pisar, tá ligado Eu vou ficar ali pelo aeroporto, mas eu nunca sonhei em pisar Então fica aí no vídeo Que a gente vai pisar junto nesse aeroporto, nesse país meio maluco aí E eu vou tentar mostrar para vocês o máximo de coisa possível E eu vou ficar ali Fala galera, é isso mesmo, eu tô no Marrocos e vou dizer pra vocês que eu passei um aperto agora na migração Nunca me aconteceu isso, uma vez eu fui pra Londres e fiquei seis horas parado Mas dessa vez eu não fiquei tantas horas parado, eu fiquei mais ou menos uma hora e meia Mas foi uma das coisas mais tensas que eu já passei, fiquei muito nervoso Foi sinistro mesmo, muita gente sendo parada, sendo revistada, os caras falando árabe e um outro policial falava em inglês E graças a Deus, até eu que tô começando a falar inglês, comecei e falei numa boa E agora eu tô aqui, esperar o avião pra Barcelona, eu tô mais de boa agora, vou ver se eu como alguma coisa E o aeroporto é lindo, cara, e eu olhei Casa Blanca do Alto, é a coisa mais linda, cara E a cultura é bem forte, tipo, é sinistro você ver como o choque cultural que é Tipo, eu nunca vivi um choque cultural tão forte assim, cara, sinistro E é isso, vamos pra Barcelona e nesse vídeo ainda tem o primeiro rolê, hein, cara Nesse vídeo vocês já vão ver manobra em Barcelona É só algumas imagens e algumas coisas eu falando até chegar em Barcelona Até me encontrar com o Tom no aeroporto Então segue no vídeo que vai ter manobra e vai ter muitas coisas legais Aí, ó Já cheguei no bagulho e nada do Tom, ó Tá dando culpa a bote, eu que vou pegar eles no pulo Quer ver? Pô, que amigão Tom, hein, mano Caramba, mano, eu vou ter que recepcionar ele aqui em Barcelona Não perguntaram nem meu nome no bagulho, mano E aí, mano, prazerzão E aí, mano, caralho, chegou O que eu sofri em Marrocos aqui, cara Valeu Caralho Bateu, mano A mala é surda, cara Mano, olha quem tá aqui Chega aqui, ó Encontramos, encontramos Encontramos Eu vou desligar a câmera porque eu não quero filmar mais nada Tchau Almoço total Como é que é? Fala, galera E aí? Começando o primeiro episódio Tá no primeiro? É, mano Já deve ser o segundo Não É o primeiro vídeo ainda Foi 50 horas até chegar aqui Hoje é o primeiro dia Mano 50 horas depois de, mano, muito tempo Primeiro dia Aqui em Barcelona Chegou ontem do voo, né? Aí agora é o primeiro rolê Já, quero andar, mano Já acordamos cedo O sol tá estralando Verãozão Viemos em Santa Coloma Pico Perfect Aqui tem uns picos massa Vamos andar o giro aqui pra ver Mano, vocês vão conhecer E o primeiro pico eu vou andar O pico que eu mais sonhei em andar Vamos curtir Além Além E essa camiseta da Walk Chegou muita coisa da Walk pra você? Chegou um caminhão de coisa da Walk Vou falar que ele vai ter o alto Bacinho controlado Tá bombando Mano Chegou Já falei pra vocês E vou repetir, cara O Walk Brand Guerreiros Intrépido Sportswear E Hurricane, cara Estão apoiando muito esse projeto Dessa minha viagem Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Os links dos sites dos nossos apoiadores E claro A Go Holder Que pagou minha passagem Mano Não esquece, tá ligado? Balancei a câmera aqui Não esquece, cara Pensou em patins A gente Na Go Holder A gente vende Dá aula Faz vídeo Mano A gente faz tudo pelo esporte Pensou em patins Vai lá, mano Usa meu cupom 5% Zamba De desconto Em qualquer compra Chama a gente Chama a gente no Whats Vou deixar o Whats Aqui embaixo E é isso, mano Se você tá curtindo Essa série de vídeos novas no canal Mano Apoie seu esporte E apoie Você que curte o canal, né? Apoie as marcas que nos apoiam É isso Exatamente, mano Apoie aí pro Patins Brasileiro Que o Patins Brasileiro Tá bombando Tá dando muito orgulho Todo mundo aí Da hora E agora Eu já patinei meu celular Mano Eu queria Vocês todos Que tão assistindo o vídeo Patinadores Ou não Eu gostaria que todos vocês Tivessem essa oportunidade Uma vez Cara Corra atrás Faça acontecer E venha, cara Patinar nos melhores Picos do mundo É novo, cara Mano Olha esse pico Olha esse pico Que sinistro Olha isso Galera Tipo A gente tá numa praça Indo pra um pico E tem milhares de pico Milhares Mas eu vou começar lá no ridezinho Que eu sempre quis andar E vim aqui, mano Inacreditável Eu já vi uma manobra do Josh Aqui, cara O Josh dropou de lá E caiu nisso daqui, cara Olha que treta Só que ele tava com umas big Cabreiro, mano Cabreiríssimo E vamos seguindo aqui pro pico Inacreditável, mano Tô sonhando Tamo chegando no primeiro pico Depois de passar Depois de passar por uma par de pico Que tipo Já dava pra fazer um filme inteiro Aí tipo assim Você fala Vou pra um pico em Barcelona Aí você passa por 10 E você fala Meu Deus do céu É Então você tem que ir bem focado mesmo Se não você para em um Vai em outro Você nem anda onde se casar É, né? Olha lá, galera Olha lá, mano E sabe com quem que a gente vai se encontrar? Com o Juninho, malandro Mano, olha quem que eu encontrei Ah, moleque Ah, moleque Ah, caralho, moleque E aí? E aí, e aí? E aí? Que morreu? É 8 horas da manhã Tá fedendo E aí, vamos pra tirar ou não? Vamo, porra! Galera, cheguei no pico que eu tanto quis andar Mano, olha esse pico Que animal, velho Olha isso E meu, aqui nessa praça tem muito pico E nessa série de vídeos, o que você vai ver? Esses rolês por Barcelona, um monte de curiosidade O que eu vim fazer? Eu vim gravar um profile para um filme Então, nos picos que a gente tem, vocês não vão ver as melhores manobras Porque eu vou estar gravando para esse filme Mas o que eu puder mostrar para vocês nesses vlogs Algumas manobras, umas sobras de cena Eu vou estar mostrando para vocês E é isso, eu nem acredito, primeiro dia em Barcelona Eu vou começar aqui a andar nesse pico Vou me aquecer, vou fazer tudo o que tiver que fazer certinho E vou começar Tamo junto, obrigado por você estar no vídeo Esse é só o primeiro Vamos fazer esse pico aqui E vamos seguir Mano, na Espanha, Juninho passando vela no pico, mano Vê se pode Cara, depois de anos a gente se encontrando na Espanha, mano Além, além Em Barcelona Mano, galera, a gente vai começar aqui nesse primeiro pico Como eu falei para vocês, eu estou gravando para um projeto Eu vim para Barcelona Fora essa série de vídeos que você está vendo no canal Eu estou gravando para um filme muito foda Que vai ser lançado, não sei em quanto tempo Então, eu vou aquecer aqui Vou dar uma manobra ou outra Só para aquecer E aí a gente vai desligar a câmera e vai para o próximo pico Beleza? É nóis Vamos ver, sem corte Não pausa Vamos ver se eu dou um roialzinho Um roialzinho Um roial! Vai, roial! Primeira manobra Primeira manobra Em Barcelona Segunda, sem corte Só uma só Se deixar, eu deixava o pico inteiro Tá rolando Agora vamos seguir no rolê para filmar E eu encontro vocês no próximo pico Mano, e aí, Tom? Nossa! Tá constando para o filme? Tá constando, hein, mano? Calorzão, monstro Mano, olha quem que a gente encontrou aqui O Gero, mano O Gero! Só brasileiro O Gero! Mano Aqui é só o Gero Só brasileiro É só o Gero Só brasileiro É louco Mano, é isso eu consegui gravar para o projeto que eu vim fazer Não dá para mostrar para vocês, como eu falei É uma coisa com mais carinho, não é algo jogado na internet, entendeu? É um filme bem produzido Tom Neves Imagina, imagina o que está por vir E é isso, segue aí no vídeo Que eu vou apresentar para vocês mais um pico E a gente vai estar fechando esse vídeo Fazer uma fotinha do velho Misty Lio, que é... Vai lá, moleque Vai, Almos Misty Tom Neves na fotografia Mano Muito Muito animal O Juninho vem lá da rua Lá de cima, milhão Já eram aqui, ó Fazendo a contenção do carro Mano, animal demais Primeiro dia em Barcelona Vocês viram aí no vídeo 50 horas, mano Para eu chegar aqui Estou em Barcelona A gente vai fazer mais pico hoje Mas eu vou fechar esse vídeo Esse primeiro rolê em Barcelona Nesse Misty animal do Juninho Vamos ver Vamos ver O Juninho... Mano Lá em cima Não sei se dá para vocês verem Tem que ver, mano Tem que ver Vamos pegar essa Sem corte, ó Sem corte Vamos ver É que ele está esperando os carros E a senhora está passando Mas sem corte Para você ver Que o menino é bom, mano O menino é bom O fotógrafo vai fazer a foto de prima E ele vai dar o Misty de prima O bicho gosta dos Misty, hein Vamos lá Vai Caramba, que susto Nossa, um ilesk E aí, Tom Neves E aí, Tom Neves E aí, Tom Neves Foi? Foi? Foi, foi Vixe, monstro Além Foi? Então vai Deu certo É nóis, um ilesk É nóis, molecão E é isso, galera Eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal Que vai ser sexta-feira Dica de manobra E na outra terça A partir de agora Para umas boas terças-feiras Da vida de vocês Vocês vão ver Essa sequência de vídeos Do rolê em Barcelona É isso Se você não se inscreveu Já se inscreve Para não perder nenhum vídeo Do rolê em Barcelona É nóis E eu aguardo vocês Como eu falei Sexta-feira Vídeo de dica de manobra E na outra terça O vídeo 2 Do rolê de Barcelona E não se preocupa Não é só até o vídeo 2, não Tem muito vídeo É uma sequência Muito grande É nóis Ah E não esqueça De usar o seu cupom De 5% Na GoRoller.com.br E eu vou deixar o site Aqui na descrição Dos nossos apoiadores Walk Brand Entrévido Sportswear Guerreiros E Hurricane É nóis Tchau Tchau Tchau